Boa tarde, bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no lugar do assento de Valdezende, para mais um ano da Páscoa 2019. Eu vou aproveitar aqui isto que estou, enquanto não há sinos para tocar, enquanto o público, eu vou aproveitar este silêncio, porque daqui a pouco eu nos venho aí. É prazer a todos, uma boa Páscoa, e estamos aqui no lugar do assento de Valdezende. Vamos, estamos aqui no lugar do assento, assim vamos para o Chamadouro, o Chamadouro vai revirar a monta, a monta e o Neirinho, o Neirinho vamos almoçar ao fim do almoço. Vamos, passamos no lugar e assim terminamos no lugar. No lugar de Páscoa. Não tem segredo, que vivo ao Sente. Não tem segredo, que vivo ao Sente. No lugar do assento. Obrigado. Obrigado.